Papapapapá Papapapapá Carolina Carolina És a mulher da minha vida Falando sério, minha que não tá cá Mãe na chavala, minha que nem tá cá O meu desejo é tornar-te em mucaca O ava de vaca Mas conhece papapá O teu olhar iluminou-me Oh, Carolina É o teu sol sem ter ciúmes Do teu brilho, oh menina Carolina, Carolina We, oh Carolina És a mulher da minha vida Mulher da minha vida Se me trocares ou me deixares Vais virar notícia Carolina, Carolina We, oh Carolina Sou xipu Que nem os azuis Quinsa rola varro Varro Todo mundo sabe que eu te quero Já não é segredo Deixa-me eu dar teu amor sincero A apagar o pesadelo A apagar o pesadelo Car, Carolina Olha Carolina Eu, Carolina O meu desejo Carolina, homie e primosa Carolina, homie e primosa Pa, 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 pa Pa, 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 pa For the Philippines